Adivinhe o jogador pelas três pistas! Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar seus conhecimentos sobre os grandes craques do futebol mundial. Nesse vídeo você terá que adivinhar o jogador pelas três pistas. Primeiro aparecerá a camisa que ele usa no clube, em seguida um emoji representando o apelido do jogador e por último o cabelo. Observe as três dicas e diga quem é o craque. Serão mais de 20 jogadores para testar seus conhecimentos. Anote ou memorize sua pontuação. A cada resposta certa some um ponto e diga seu resultado aí nos comentários. Diga também qual foi o mais fácil de adivinhar e qual seu craque preferido. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo do Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1! Adivinhe o jogador de futebol pelas três pistas! Acertou quem respondeu Richarlison! Número 2! Observe a camisa, o apelido e o cabelo e adivinhe o jogador! Acertou quem respondeu Gerson! É em questão de... disso é o que eu falo até de lateral esquerda! Número 3! Observe as três dicas com atenção e diga quem é o craque! Acertou quem disse Lionel Messi! Número 4! Observe atentamente as três pistas e diga quem é o jogador! Acertou quem disse Mohamed Salah! No segundo tempo eles tiveram um pouquinho mais a bola até o cartão vermelho! Número 5! Essas três dicas te lembram algum jogador? Acertou quem respondeu Mbappé! Número 6! Observe com atenção e diga o nome desse jogador! Acertou quem respondeu Harry Kane! Número 7! Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Número 7! Acertou quem respondeu Lucas Paquetá! Eu estou fisicamente e por um lado eu gosto de jogar! Número 8! Adivinha o jogador de futebol pelas três pistas! Acertou quem disse Luiz Soares! Depois, não sou Luiz Soares de 2015! Número 9! Observe a camisa, o apelido e o cabelo e adivinha o jogador! Acertou quem disse Vini Júnior! Mais tranquilidade, onde a equipe deu bastante espaço pra gente e nos outros jogos é... Número 10! Observe as três dicas com atenção e diga quem é o craque! Acertou quem respondeu Haaland! Foi um campeão especial pra mim, emocional, muitos bons amigos e, você sabe, coaches e... Número 11! Observe atentamente as três pistas e diga quem é o jogador! Acertou quem respondeu Rodrigo! Têmica, mas pela repercussão que deu isso, eu falei, ah não, tem que me explicar pra ele! Número 12! Essas três dicas te lembram algum jogador? Acertou quem respondeu Alisson! Ninguém ainda sabe essa história, só eu e minha esposa! Você nunca contou? Chega, não! Em lugar nenhum? É muito... Número 13! Observe com atenção e diga o nome desse jogador! Acertou quem respondeu, Julián Álvarez! Para dar-se conta de que tenhamos que reacionar, de que tenhamos que estar em todos os detalhes! Número 14! Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Acertou quem respondeu Casemiro! Não tendo espaço, principalmente no primeiro tempo, ele estava ali com os dois zagueiros... Número 15! Adivinhe o jogador de futebol, pelas três pistas! Acertou quem respondeu Griezmann! Quando estamos em França, nós estamos entendendo um pouco de o que fizemos e a repercussão que houve! Número 16! Observe a camisa, o apelido e o cabelo e adivinhe o jogador! Acertou quem respondeu, Benzema! Acertou quem respondeu, Hugo Lloris! E isso foi um pouco a frustração no final do jogo, mas, como eu disse... Número 18! Observe atentamente as três pistas e diga quem é o jogador! Acertou quem disse, Thiago Silva! Por essa capitania desse jogo, enfim, estou super preparado, super motivado para poder... Número 19! Essas três dicas te lembram algum jogador? Acertou quem respondeu de bala! Eu penso que o equipe deu tudo, jogou muito bem no segundo... Número 20! Observe com atenção e diga o nome desse jogador! Acertou quem respondeu, Rafael Leão! Era isso que eu ia dizer antes de você acabar! Sim, está no nosso ADN, muito contente! Número 21! Você certamente conhece esse craque! Qual o nome dele? Acertou quem disse, Cristiano Ronaldo! Dizendo que é a melhor seleção e se veremos no final! Na minha, no meu ponto! Número 22! Adivinha o jogador de futebol pelas três pistas! Acertou quem disse, Takefusa Cubo! Muito ilusionado, na verdade! Para todos os futbolistas, para qualquer futbolista... Número 23! Observe a camisa, o apelido e o cabelo e adivinha o jogador! Acertou quem disse, Thomas Miller! Número 24! Observe as três dicas com atenção e diga quem é o craque! Acertou quem respondeu, Di Maria! Um grande trabalho, acredito que merecemos passar pela eliminatória! Número 25! Observe atentamente as três pistas e diga quem é o jogador! Acertou quem respondeu, Dembélé! Número 26! Essas três dicas te lembram algum jogador? Acertou quem respondeu, Martínez! Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!